O que é isso? Só que o moço que limpava no final de semana as minhas vidraças, minhas coisas, ele passou uma cera na minha varanda que eu não sabia que ele tinha passado cera. Quando eu botei o pé para ver se eu já tinha chegado para me buscar, eu escorreguei, escorreguei, eu estava sozinha e caí com esse braço no chão e isso aqui separou daqui. E eu gritava, gritava, nem a segurança da rua me ouvia, eu urrava de dor. Eu disse, eu preciso isso. Estava sozinha? Sozinha, sozinha. Ninguém. E o rapaz tinha encerrado e já tinha ido embora? Já tinha ido embora, eu estava só em casa esperando o meu sobrinho chegar. De lá para cá, nunca mais minha irmã me deixou sozinha em casa. Aí eu fui para o elevador e comecei a gritar, chamando pelo porteiro. Abri o elevador, entrei, não sei por que carregando as águas, peguei essa mão e fiz assim. Deu um soco no meu braço e senti uma dor ainda maior. E comecei a gritar, gritar, gritar. Aí o porteiro veio nervoso, eu disse, não, senhor, se deite aqui. Ele tremia, coitado, eu me deitei e mandei chamar Maria Helena, minha irmã, porque Solange tinha acabado de ter nenência. Maria Helena veio. Me levaram para o hospital Rio Mar. Quando eu cheguei lá, me tiraram a radiografia, o médico falou assim, ué, você já fez trabalho de médico, você colocou o braço no lugar. Eu falei, ué, eu sou mulher para isso, que é para tomar uma injeção, parece que eu estou indo para a guilhotina. Eu falei, não fui eu que coloquei o meu braço no lugar. E depois eu fui saber na espiritualidade, ele se apresentou, foi André Luiz, o espírito, André Luiz que é médico. Foi quem segurou minha mão e botou o meu braço, porque ele disse que se eu fosse me esperar para colocar lá, eu ia ter que ser anestesiada, que a dor ia ser terrível. Essa foi uma das minhas experiências. Olha só, você viu alguma, Liliana? Dessa natureza, não. Mas eu já fui curada espiritualmente. Já fui curada espiritualmente? Já, já. Dá para contar? Não é nada de especial, a maioria, coisas corriqueiras, por exemplo. Às vezes eu tenho uma gripe muito forte, eu tomo um passe, entendeu? Então, eu sei que no dia seguinte eu estou quase que boa, está entendendo? No meu episódio da perna também, eu fui muito auxiliada. Inclusive, eu sei que na hora da cirurgia eu sei quem estava me acompanhando, entendeu? Então, são essas coisas que a gente não gosta de falar muito, né, Mauri? Mas que a gente tem essa proteção, né, o senhor? A gente tem essa proteção e às vezes as pessoas... Nós não podemos fazer, colocar um desserviço na espiritualidade. Não podemos fazer a espiritualidade. E você frequenta reuniões espirituais? Eu frequento lá no Rio de Janeiro, eu ia muito lá de Frei Luiz. Agora eu vou no Irmão Samaritano, que é mais perto da minha casa. Eu tenho um amigo meu que recebe o médio com o alemão, chamado Dr. Herman Cout. É o Flávio Cunha e tem trabalhos lindíssimos acontecendo lá. Você sabe que tem muita gente, né, Mauri? Que veio pronta para isso, né? Que são paranormais excepcionais. Bom, vamos virar o nosso CD aqui. Vamos virar o nosso CD. Fazer... Eu vou botar a... Pode falar. Não, não, eu só queria perguntar para o Sione mais uma coisinha aqui. Eu achei interessante. Que você cantou muito tempo com o Emílio Santiago, lá no Rio, não foi? Em que época foi? Lá na boate do Flávio Cavalcante? Isso. Como é que chamava? Preto? Cantamos no Preto 22 e cantamos também. Eu cantava no Black Horse e ele no 706. Eu cantava com o Djavan no Black Horse. Aliás, aqui no teu DVD tem o Trocando em Miúdos que você está cantando com o Emílio Santiago. Para homenagear Chico Buarque. Para homenagear Chico Buarque. Isso. Vamos ver isso? Ao Sione cantando com o Emílio Santiago. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valer. Mas fico com o disco do bichinho assim. O resto é seu. Trocando em Miúdos pode guardar. Voltamos e eu estou recebendo com muito prazer, em tempo de passatempo, ao lado da Lília Clabin, a nossa querida Alcione, nove quilos mais magra, a caminho de menos nove. Aí você vai ficar muito magra. Não, não. Você é capaz de se descaracterizar. Não vou me descaracterizar porque eu tenho essa bochechinha de maranhenses que eu não vou perder. Eu vou continuar fofinha. Só vou ficar... Fofinha, fofinha. É. Menos fofa. Ô, Sione, por que os gays gostam tanto de você? Menos que eu disse lá em casa de... São as rainhas dos gays. É verdade. Sou uma das cantoras, assim, talvez, juntamente com Vanusa, Emelinha, Marlene, Maria Bethany, Fafá... Carmen Miranda. Carmen Miranda são as mais dubladas pelo mundo gay. Mas eu acho que é porque... A minha irmã disse que eu sou um viado operado. Ah, que você é um? Um viado operado. Um viado operado. Eu digo que eu estou mais para drag. E como você exalcione um viado operado? Ela disse que tudo meu é over, que eu gosto de tudo meu. E eu já nasci over. Acho que são as suas músicas que tocam a comunidade gay. Acho que é isso, né? Toca no fundo do coração homens e mulheres. Os jovens também estão indo muito aos shows hoje em dia. Eu tenho visto muitos jovens assim, 18, 19, menina de 10 anos. Pedindo para comprar disco meu de presente. Eu digo o que esses herênses querem comigo. Olha, tem uma coisa ótima aqui, Olívia. A Alcione cantando em inglês. Está de uma suavidade. Está com toda a sensibilidade da Alcione. Todas estão. Mas essa aqui me tocou especialmente. O Behind the Sea. Você canta isso no show? Cantei nesse DVD. E tem um casal de bailarinos também, extremamente simpático, que é o Maurício. E a Elaine. E a Elaine, que é uma neguinha ajeita. Nossa. Olha, veja só. Em inglês, a Alcione cantando o Behind the Sea. Esse show foi gravado ao vivo onde? No Canecão. No Canecão, no Rio. Veja só. Aí a gente continua. A Alcione cantando.